Fala aí galera, boa tarde, sou eu Henrique Estou aí de novo fazendo a trilha no finalzinho da tarde, de quarta-feira dia 17 E hoje eu vim conhecer um lugar que eu sempre tive curiosidade de passar para saber como é que é Então galera, olha só, dá só um visual aí no local Isso aqui é um lugar novo aqui que eu estou passando Primeira vez que eu vim para esse lado de cá Entendeu? Isso é para a gente ver que realmente ainda tem muitos lugares escondidos aqui em Varissaia Ainda temos que desbravar muitos locais Tem muitas propriedades aqui com lugares maravilhosos para a gente curtir um pedal Isso é claro, a gente pedindo autorização para o dono da propriedade Usar com respeito, usar aí com consciência, sem agredir nada da natureza Apenas tirar fotos e curtir o visual e deixar somente o rastro dos pneus na estrada Muito bonito o local galera Em breve quem sabe vamos trazer uma galera aqui, fazer um evento Pedir autorização ao proprietário, é claro E vamos que vamos galera E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá